Tenham orgulho de tudo isso, pois os senhores serão sargentos do Exército Brasileiro. Tenham orgulho de pertencer ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. O orgulho da mãe, do pai, do irmão, amigos e familiares dos senhores, do regresso após algumas jornadas no nosso licenciamento, o sorriso de nossos familiares a nos receber. Tenham orgulho de tudo isso, pois os senhores serão sargentos do Exército Brasileiro. Tenham orgulho de pertencer ao Exército Brasileiro. Está encerrado o primeiro exercício de longa duração do CFGS 21 barra 22. As lições aprendidas na dor, jamais serão esquecidas! As lições aprendidas na dor, jamais serão esquecidas! Para a flexão! Para a flexão! Dois! Um! Dois! Vamos lá! Abaixo! Acima! Um! Abaixo! Acima! Dois! Abaixo! Acima! Dois! Dois! Abaixo! Acima! Dois! Abaixo! Acima! Cinco! Abaixo! Acima! Seis! Abaixo! Acima! Seis! Abaixo! Acima! Dois! Abaixo! Acima! Nove! Vamos ao redor do nosso curso CFS! Abaixo! Acima! CFS! Acima! Acima! Eu! Dois! 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 Coimbra! Parabéns pela confusão! Pega o ferido! Bora do fogo! Bora! Pega o ferido! Pega o ferido! Comemora ele! Vamos ao comemorar! Comemora! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?